E os metroviários da Trens Urbi realizaram um ato contra a violência que atinge passageiros e funcionários nos trens e estações. Cerca de 200 mil pessoas usam o serviço diariamente. Assim como os trabalhadores, os passageiros também se sentem inseguros. Em 27 de janeiro, 12 pessoas foram assaltadas nas estações rodoviária e São Pedro. No dia 14 de fevereiro, um funcionário da Trens Urbi foi agredido durante uma tentativa de assalto na estação Petrobras, em Canoas. Segundo a empresa, em todo o ano de 2015, ocorreram 15 casos de assaltos às bilheterias. Em 2016, até agora, já foram oito ocorrências. Não me sinto segura porque tu vê assaltos e mais assaltos. Às vezes tu olha pra uma pessoa e tu acha que ela vai te assaltar, porque tu não se sente segura. Confesso que não me sinto seguro no sentido de que não vejo muita segurança ao redor. A questão de segurança não é só aqui, hoje está sendo geral, entendeu? Então nós, em momento algum, nos sentimos seguros, em lugar nenhum aqui em Porto Alegre. A sensação de insegurança provocada por diversas ocorrências tem incomodado usuários e funcionários do metrô. De acordo com o presidente do sindicato dos metroviários, os funcionários estão expostos à violência e trabalham com medo. Para os sindicalistas, a falta de segurança nas estações também ocorre pela falta de efetivo. Segundo eles, o ato de protesto mostra a inconformidade com a situação. E qual é a posição que a Transurb pode tomar hoje, imediatamente? É contratado, nós temos mais de 300 funcionários da segurança no cadastro de reserva do último concurso. Quer dizer, a Transurb pode agora, imediatamente, contratá-los. Vai acabar a violência? Claro que não, mas com certeza vai reduzir drasticamente. Em nota, a Transurb disse que faz monitoramento com cerca de 400 câmeras e realiza rondas constantes por trens e estações. Além disso, disse que permanece atenta ao problema, de forma integrada a todas as forças de segurança pública. A empresa afirma também que realiza reuniões sistemáticas com o sindicato para ouvir as demandas, estudar alternativas e trazer mais segurança ao sistema. Obrigado.